Nós vamos conhecer mais de 20 exemplos de pessoas que apostam na educação para mudar o futuro. O que? Você está pensando que eu exagerei? Não, não estou exagerando não. É isso mesmo. Mais de 20 exemplos de uma vez só. São alunos do ensino médio do Instituto Federal de Birigui. Eles ganharam destaque em uma Olimpíada Francesa de Matemática, aplicada em mais de mil escolas brasileiras. Veja que história é essa. Vamos lá. Esta parece uma sala de aula normal, mas não é. E a razão desses alunos serem diferenciados está na mão do professor. Trata-se de uma prova de matemática de uma Olimpíada Francesa que envolve 30 países. No Brasil, mil escolas participam e esta sala do Instituto Federal de Birigui virou destaque nacional. Esses alunos participam do nível sênior, que é a categoria até terceiro ano do ensino médio. E eles conseguiram um bom desempenho. E aí a medalha foi prata a nível estadual e bronze a nível nacional. Na prática, a prova foi entregue pelo professor para que todos os alunos pudessem responder. Isso mesmo. Apenas uma prova com 13 questões para uma sala inteira resolver em duas horas. As perguntas eram dissertativas. Isso quer dizer que os alunos precisavam resolver os problemas matemáticos e escrever o resultado. E detalhe, em inglês. Além de um desafio de matemática e de idioma, um complexo exercício de trabalho em equipe. Foi um pouco diferente porque a gente nunca tinha feito alguma prova assim. E também que unia a sala inteira para fazer essa prova. Todo mundo ficou bem tenso e nervoso, mas assim, queria ganhar, mas não tinha tanta essa expectativa. Gera ansiedade, né? Gera o frio na barriga. Mas a gente acabou se organizando em estações, né? Ao longo da sala. Porque a prova era realizada coletivamente. E o objetivo é exatamente buscar alternativas para a resolução dos exercícios, que não as convencionais. As duas horas de prova foram marcadas pela tensão. Os alunos não podiam usar o celular e o computador apenas para utilizar programas que não acessem a internet. De quebra, os livros poderiam ser consultados à vontade. Por isso, muitas vezes, a biblioteca da escola foi crucial. A sala, dividida em setores, trabalhou junto para entregar a prova no prazo estabelecido. Eles entregam o caderno de respostas. Esse mesmo caderno é lacrado, enviado para uma comissão de correção, que é na Rede POC, na Grande São Paulo. E eles divulgam o resultado depois. Então, a correção toda é feita lá. A prova foi realizada no dia 20 de abril e o resultado, divulgado no dia 14 de junho. Foi quando os alunos descobriram que foi um destaque nacional na categoria Ensino Médio. Por causa do excelente resultado, eles foram credenciados e convidados a participarem da etapa internacional na Ásia. Eu não cheguei a ver a notícia. Eu fiquei sabendo pelos meus amigos, que me contaram no outro dia. E eu, sinceramente, não acreditei. Porque eu fiz a prova realmente achando que não iria passar, que seria somente um teste. E quando chegou a notícia, foi algo, assim, encantador. A etapa internacional vai ser em agosto, na Tailândia. Mas aí surgiu um problema, destes, que não se resolve na lousa. Para percorrer os 17 mil quilômetros, em 32 horas de voo, o valor é de 15 mil reais por aluno. Para todos irem, seriam gastos mais de 300 mil reais. O valor alto e o prazo curto fizeram com que os alunos e o professor tomassem uma decisão. A inviabilidade, tanto financeira quanto a questão do tempo também. Teríamos aí em torno de 40 dias para providenciar toda a documentação, passaporte, vacinação. E a questão orçamentária, creio que assim, fica em torno de uns 15 mil reais por aluno. Como são mais de 20 alunos, gastaríamos mais de 300 mil reais. Isso em 40 dias é... a instituição federal, ela tem uma programação anual orçamentária, né? E não é assim, agora eu preciso desse dinheiro. Não funciona dessa forma. Vai contar como mais uma coisa de aprendizado, né? Nós passamos por uma etapa muito boa aqui no campus e isso vai ficar marcado, né? Não é só a nossa turma. Tem várias outras turmas que eu espero que vão assumir esse cargo. A gente queria muito participar, mas é uma pena mesmo, mas virão outras oportunidades. A gente não vai estar aqui na escola, mas outros poderão representar a nossa escola. Não poder ir até a Tailândia causou um certo sentimento de frustração. Mas nada que abale uma turma que sabe o potencial que tem. Fica o sentimento de frustração ou fica uma sensação de, nossa, eu posso muito mais? Bom, eu acho que é uma mistura dos dois, né? Realmente a gente sente uma pena por não poder participar, mas a gente entende que realmente o prazo curto dificultaria o nosso bom resultado na Olimpíada Internacional e que só a premiação na fase nacional já traz pra gente uma grande recompensa pelo trabalho. Tchau, 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 tchau.